A dimensão operacional que a Europa no setor precisa ter, e estou a falar daqueles que são mais próximos, é absolutamente vital. E para ter dimensão operacional é preciso ter capacidades. E para ter capacidades é preciso que haja quem as produza e há uma visão estratégica europeia absolutamente assumida de que é necessário que a Europa tenha maior capacidade de produzir capacidades para poder responder a estas ameaças. Esta visão estratégica que nos faz estar hoje aqui e a tentar por todo o país estimular, motivar todos os empreendedores para esta realidade da economia de defesa, não é uma moda, não é um momento, não é uma circunstância. É uma visão estratégica que temos todos na União Europeia, temos na NATO e temos também aqui em Portugal. Isto é um mundo que está aberto aos portugueses, está aberto aos empreendedores portugueses, das mais variadas fontes de fornecimento, mais tecnológicas, mais exigentes, com maior capacidade, digamos, do ponto de vista do conhecimento, da inovação, mas também a outros mais tradicionais, assim se possa estar informado e beneficiado do que o Ministério de Defesa Nacional, neste caso pela via da IDD, pode dar de informação para poder acompanhar todos estes empresários nas suas apostas neste mercado que é mundial e de que nós podemos ter uma grande afirmação das nossas pequenas e médias empresas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto